Mesmo com o aumento de multas por falta de limpeza em terrenos abandonados, os problemas continuam em Ribeirão. De uma ponta a outra da cidade tem áreas sujas, comato e que incomodam e muito a vizinhança. No ano passado, a Prefeitura de Ribeirão aplicou mais de 2 mil multas a donos de terrenos particulares por falta de limpeza. 600 a mais que em 2022. Só de notificações de calçadas irregulares, foram 3.600 contra 1.086 do período anterior. Mesmo com a fiscalização, ainda tem os proprietários que não cumprem o dever de cuidar da área e tiram a paz de quem mora ao lado de locais abandonados. No Jardim Zara, há 20 anos a dona Jandira passa muito nervoso com o terreno vizinho da casa dela. Por causa do rato aiada, bicho, qualquer bicho, a gente tem medo de gente esconder na mata aí. Porque aí tem uma mata já. Todo mundo joga bagunça aqui, passa a gente de carro, joga o lixo aqui. Então tem que ser um jeito de tomar uma providência, fazer uma calçada. Porque fazendo calçada a gente limpa. Não dá deixar essa imundiça aí. Tem esgoto, água parada, bicho. E agora minha sogra pegou dengue semana passada, ela já tem uma idade avançada. Isso é perigoso para todos nós. Isso já foi levado para a prefeitura? Sim, já. Já teve reclamação dos vizinhos. Vieram aqui, limparam, colocaram essa tela e nunca mais voltaram. A Nara é outra vizinha do terreno que fica na rua José Eliseu, ao lado do número 592. Vez ou outra, ela tira o mato, mas não dá conta e nem a obrigação dela. Olha pra dentro, é cheio de mato. Eu capinei, mas choveu, cresceu de novo. Então sozinha eu não dou conta. A única coisa que eu queria que eles passassem uma máquina, fizessem um muro bonitinho para ficar tudo em ordem e pôr uma calçada. Ia acabar os bichos, ia dengue, porque eles falam da dengue, 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 mas aqui é a situação. E não é obrigação sua fazer isso. Eu tenho que cuidar do meu marquete especial, eu tenho que fazer minhas coisas. Só que pra prevenir nós, eu limpo aqui. Os bichos estão tomando de pão da nossa casa. Rato, filho da minha casa, tem um monte. Andando, tem preto, azul, tem um monte de cor, até colorido. Então eu não dou conta. Olha, com o meu fio da minha máquina, do meu fogão, nem fogão tenho mais, tá tudo cheio de buraco por dentro, tanto rato. A calçada não existe mais para o pedestre. Foi engolida pelo mato e pela sujeira. Até eu moro na rua de cima, quando eu tava construindo minha casa, exigiram, foram lá, senão ia ser multada, pra chamar uma caçamba e fazer minha calçada. E aqui, como é deles, né, não tem problema. Passa 15, 20 anos, não tem problema. Olha a água caindo, ó, água suja. Aí fica parado e só acumulando. E aqui nos Campos Elíseos, um outro terreno incomoda a vizinhança há muito tempo. Ele tinha um portão que foi levado uns quatro anos atrás. E depois disso, o local foi invadido, o mato tomou conta do espaço e aumentou a insegurança para os moradores. Nós temos lixo orgânico, entulho, pessoas que usam o terreno como banheiro, se expõe na rua e há crianças aqui vizinhos, animais peçonhentos, família de capivária. Tem a questão do escorpião, a questão da dengue. O Brasil tá com 95% do país com dengue e não há nada feito. Nós temos reclamados, eu e os vizinhos, nós reclamamos com constância. E eu fiquei sabendo que nesses quatro anos, no mínimo, que eu e eles também reclamam com frequência, a única multa que foi aplicada foi agora no dia 5 de março. Eu quero entender por que a fiscalização geral não tem tomado providência contra esse terreno, com constantes reclamações. Assim, eu não entendo realmente por que para uns é uma coisa e para outros é outra coisa. A lei é igual para todos. O terreno fica entre as ruas Dom Pedro II e Afrei Santo, nos Campos Elíseos. É bem grande e contorna a casa da Cristiane. Mas também é um transtorno para quem mora em frente, como a Natália, que cobra a limpeza da área e não somente a multa ao proprietário. Como a minha casa é um sobrado, lá de cima a gente vê muito quando eles vêm aqui usar como banheiro. Incomoda, porque tenho uma filha de 14 anos. Não são somente os moradores de rua que usam aqui como banheiro. Pessoas param o carro, às vezes são entregadores. Até mesmo o pessoal do Daerp, que às vezes passa aqui fazendo leitura da água, acaba usando como banheiro. Então eu gostaria que a prefeitura procurasse os donos, não só multasse eles, né, para multar eles, mas que viesse aqui, fizesse a limpeza e pedissem para que fechasse esse muro aqui para nós, para nos dar mais segurança. Pequenos furtos acontecem no local e tiram o sossego das famílias, que ficam sempre apreensivas dentro das próprias casas. Andaram batendo até em senhoras de idade, né, assaltaram casa, tudo. E aí um monte de gente foi em cima e fizeram alguma coisa. Deram uma limpada, mas aí derrubaram um pedaço do muro, piorou as coisas, a situação, e virou uma bagunça. Pior que estava, ficou, né. Então, então é uma bagunça, né. Tanto na parte de coisa, como na parte de bichos, né, escorpiões, essas coisas todas. Virou uma floresta de tanta vegetação que não é podada e quase invade os imóveis vizinhos. Ele faz fundo com aquela antiga fábrica de papel que fica na rua Pernambuco, entre a Meira Júnior e a Frei Santo. Então tem uma ligação geral. Então tudo se passa ali, é lixo, entulho, tudo faz ligação com esse terreno. Para resolver tudo isso aí seria a prefeitura, porque dizem que isso aí é até uma dívida muito grande, dívida trabalhista, e ninguém compra, né, fica aí abandonado. E a prefeitura não liga, então é várias coisas que influem nisso aí, né. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Com relação ao terreno da rua José Eliseu, a Secretaria da Infraestrutura disse que irá incluí-lo no cronograma agora de abril. Sobre a área dos Campos Eliseu, esclareceu que trata-se de dois terrenos particulares, cujos proprietários já foram autuados pela fiscalização geral e também notificados para reparar o passeio público. É importante enfatizar que nova autuação só poderá ser realizada após quatro meses, conforme legislação vigente é o que informa a prefeitura. Para falar mais sobre esse assunto, no nosso estúdio, no nosso núcleo de jornalismo, está a Ana Franca Toledo, ela que é advogada. Agradeço muito, doutora Ana, pela presença aqui mais uma vez. Diante da resposta da prefeitura quanto ao terreno particular nos Campos Elíseos, informação de que os proprietários foram multados. Mas agora, qual que é a responsabilidade do município com o mato, a sujeira, a insegurança que essa área abandonada causa em toda a segurança? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Infelizmente, tratando desses assuntos tão difíceis aí para a cidade, para os moradores. Nós vivemos num país tropical em que tem muitas belezas naturais, mas as chuvas também trazem isso, né? Assim, a chuva, ela aumenta as plantas e tal. Então, apesar de ter sido roçado, como nós vimos na reportagem, elas crescem novamente. Então, é necessário que a prefeitura adote um cronograma mais eficiente nesse período chuvoso para que não coloque os moradores expostos a esses riscos que vocês elencaram aí na matéria e que é de conhecimento nosso, né? É, doutora, para a gente entender aqui, se o dono foi multado agora, notificado, se ele não limpar, a prefeitura pode limpar e aí cobrar desse proprietário? A prefeitura pode fazer isso. Muitas vezes, os moradores também, né? Sempre tomando muito cuidado com o direito de propriedade, né, André? Assim, porque tem um proprietário. Então, quando você faz alguma intervenção no imóvel de outros, você pode até ser penalizado. Então, mas à medida do ponto que você notifica esse proprietário, se os moradores se reunirem, por exemplo, e gastarem para limpar, eles podem cobrar esse proprietário o ressarcimento desses valores gastos. A prefeitura pode fazer a mesma coisa, porque é um dever do proprietário do terreno manter o terreno limpo em condições, em respeito aos vizinhos e se ele não o faz, ele é multado pela prefeitura e ele pode ser obrigado a ressarcir o valor que as pessoas gastem para manter aquilo minimamente limpo. Os vizinhos dessas áreas, né, reclamam muito da, e com razão, né, da sujeira. A gente ouviu a moradora dizendo ali de ratos, que tem aparecido com frequência na casa dela também. O município pode ser, de alguma forma, penalizado na justiça por essas áreas, quando esses incômodos são gigantescos, doutora? Pode, porque é dever do município manter a estrutura, né, viária e de moradia e saneamento básico em ordem para todos os moradores, mesmo que seja um problema decorrente de particulares. É claro que isso é um pouco mais complicado, mas é possível sim. Isso traz transtornos para a saúde pública, né, para a segurança pública, como nós vimos aí, e é realmente muito preocupante você morar num local circundado, por exemplo, por uma mata, que todos podem entrar, sair, sem qualquer cuidado ali. Então, o município pode ser responsabilizado e os proprietários também. A gente cobra tanto, né, dos particulares e a gente também cobra o poder público, porque tem áreas públicas enormes e sujas também. Aí vem aquela máxima, que é aquele ditado, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? A Prefeitura precisa ser o exemplo de tudo, realmente, né? Precisa haver políticas públicas, André, de cuidados mais intensivos, né? Nesse setor, até para entregar as pessoas, para poder roçar e etc., não é? E também os próprios particulares colaboram para que isso aconteça, porque os próprios proprietários não cuidam e as pessoas que usam esses terrenos, né, como banheiro, como a entrevistada mencionou, despejando lixo ali, não é verdade? Isso é uma falta de cidadania, de consciência da pessoa para não fazer isso num terreno que está ali, circundando casas onde moram pessoas, crianças, gente de idade e não se deve fazer isso. Então, a Prefeitura deve, sim, adotar políticas públicas para incrementar as roçadas, a fiscalização, porque isso é um problema de fiscalização também, impor as multas e que as multas sejam graves para essas pessoas, tanto as que jogam lixo de maneira errada, quanto as pessoas que não mantêm sua propriedade dessa maneira e até mesmo os terrenos públicos da Prefeitura teriam que dar o exemplo, sim. Doutora Ana Franco Toledo, advogada, agradeço mais uma vez a gentileza com o Jornal da Clube, um grande abraço e até a próxima oportunidade, doutora. Eu que agradeço, um grande abraço a todos.